Música E agora nós estamos aqui direto da Oralcim e toda semana nós falamos em implantes dentares e naquela questão funcional, não é? da odontologia e hoje nós vamos falar da estética, não é? Doutor, que é também um grande forte aqui da Oralcim que é toda essa parte estética ou seja, a gente ficar com sorriso lindo não é? seja com facetas, clareamentos tudo que a odontologia pode nos oferecer Exatamente, tudo que a odontologia pode proporcionar para o nosso paciente a Oralcim também pode oferecer A Oralcim, apesar de nós trabalhamos muito forte com o tratamento de implantes dentares, né Carmen? A Oralcim é uma clínica completa Claro Então a estética também é um trabalho que a gente realiza com grande intensidade aqui na clínica, nós temos especialistas aqui na clínica que desenvolvem esse trabalho Então aquele sorriso de artista que são lentes de contato, facetas, laminados clareamentos todo esse conceito de uma odontologia integral é realizado aqui também na Oralcim Pois é, hoje em dia as pessoas estão muito em busca, não é? do sorriso perfeito Antes não era tanto assim, não é, doutor? Não, antigamente, primeiro não se tinha tanta preocupação com a saúde bucal Claro Isso pensando lá há 20, 40 anos atrás, né? Tanto é que se extraia dentes para fazer dentadura Próteses móveis, ali se conseguia uma certa estética apesar das próteses móveis, né? Tem as limitações delas Mas era o que se fazia Aí a odontologia foi evoluindo Os implantes apareceram para resolver a questão funcional que as próteses compensacionais não permitem Mas diariamente, hoje em termos modernos, é com 21 A preocupação já passa a ser outra Além da questão de saúde bucal A estética faz parte de um conceito maior de bem-estar também Então a saúde dos dentes e a estética do sorriso hoje tem muita importância principalmente na vida das mulheres que são mais vaidosas Mas os homens já estão preocupados com o que isso também Isso sem falar que, claro, isso é importante para nós que os dentes mais branquinhos rejuvenescem O formato, não é? Desses dentes também rejuvenescem E às vezes podem até mudar as feições, não é? Por isso que a gente já ouviu falar várias vezes até já falamos aqui sobre isso que antes de tu fazer uma cirurgia plástica o ideal é tu estar com os dentes que te sonham, não é? Exatamente Há uma preocupação muito grande nesse sentido e cuidar primeiro desses dentes a questão estética dos dentes Claro É hoje primordial porque é primeiro questão de saúde mesmo e em segundo lugar a questão de estética e bem-estar pessoal o autoestima Sim A gente percebe isso no dia a dia com os pacientes onde ele faz esse tratamento estético mudando, por exemplo, aquele paciente que tem espaço entre os dentes o paciente que tem problemas periodotais recupera toda a questão estética com faceta com laminados, com porcelana, com clareamento Faceta e laminada é a mesma coisa? Ele tem uma... todos são em porcelana Tá Há uma diferença ali na confecção a faceta é um pouquinho mais grossa Tá É realizada mais para dentes é onde tem restaurações muito grandes que precisa fazer um pequeno desgaste no dente para recobrir esses defeitos no dente O laminado, o leite de contato ele tem uma espessura que pode ser de até 0,3 milímetros É muito fino Claro Tão fino quanto uma leite de contato Não, mas falando em estética as mulheres com certeza vão adorar saber que quando tu coloca uma faceta projeta um pouquinho a boca também Sim, você fica muito mais evidente Claro Tudo simples, Carmen de você fazer um claramento você já... E é muito sutil Muito sutil As leites de contato, as facetas são sutis também é muito pequeno o detalhe que você modifica na boca do paciente e faz uma mudança gigantesca e feito esse primeiro passo de retorno ao lado as pessoas, principalmente as mulheres ou homens também estão buscando já uma outra alternativa ou um outro plus que seria até agregar esse tratamento usando-se de Botox de preenchimentos para justamente fazer cada um e fechar todo o... Isso é tudo feito hoje dentro do consultório tanto o Botox quanto o preenchimento a faceta o profissional o profissional enxerga o paciente no todo não é? Para deixar ele em uma aparência bem harmônica não é, doutor? Tem que existir primeira consulta para verificar essa preocupação do paciente fazer um estudo da base estruturado para que o tratamento primeiro tenha o resultado estético mas tenha também a durabilidade que se almeja quer dizer tem que ter a longo prazo quanto tempo dura uma faceta de porcelana? Varia muito a gente tem históricos de 10 anos alguns casos menos mas tem casos de mais tempo enfim é muito variável também é importante que a gente faz orientação para o paciente mas que é importante também que ele cuide desse tudo vai dependendo do cuidado e a gente orienta desde o uso do fio dental a escovação quanto em relação também a matigação só que a matigação que é a parte funcional é responsabilidade nossa ao instalarmos além de dar para a faceta fizermos toda aquela questão de todo o tratamento estético para que ele possa efetivamente usar e usar sem risco sem ver nenhum poder realmente mastigar vida normal ter realmente vida normal sem preocupação nenhuma sim, daí vem a importância de nós procurarmos profissionais que estejam muito capacitados e habilitados para esse tipo de serviço porque assim como a gente vê trabalhos lindos a gente vê aberrações não é doutor? também pessoas que fazem no caso de facetas brancas demais e que daí o aspecto não fica natural porque a cor eu imagino que ela é muito particular não é? ela vai depender de cada um não existe uma cor padrão porque ele fica bonito não é? exato isso é uma regra nós gostamos de trabalhar com um padrão natural que pode ser mais harmonioso para aquele paciente às vezes pode ser um formato de dente um pouco mais triangular um pouquinho mais quadrado um pouquinho mais arredondado é muito personalizado é personalizado tem que ser personalizado e às vezes pode ter uma pessoa que prefira não quero doutor eu quero dentes brancos claro a cor do leite é possível fazer? vai ficar natural? depende pode ser que para aquele perfil que tem para aquele paciente que tem uma pele mais clara um olho mais claro pode ser que o cacho tenha um dentinho mais claro mas de repente não então a gente procura orientar e visualizando a gente faz todo um bocado a gente chama estuda através de fotos ensinamento diagnóstico faz um test drive hoje é possível fazer um test drive sim, a pessoa não vê se vê exatamente consegue fazer uma moldagem e mandar para o laboratório uma confecção de um joinha que ele vai usar ali durante umas horas durante um dia levar para casa para mostrar para as pessoas como é que pode ficar gostando a gente inicia a ter um trabalho realmente definitivo é um auxiliar que é a necessidade de uma pequena mudança para nós também é importante fazer isso porque a gente percebe às vezes a necessidade de uma pequena mudança então é muito importante isso a gente faz todo esse conceito de atendimento já desde a base do profissional especializado para que o trabalho seja entregue de uma forma a contento de forma integral para os nossos pacientes doutor, me diz uma coisa assim, eu vou pegar um exemplo de uma artista que não é brasileira que a gente pode falar e que ela tem uma aparência muito jovem apesar de já estar na terceira idade que é a Suzana Vieira e ela fez esses dois dentinhos um pouquinho mais longos isso rejuvenesce não é? sim acontece dentes conforme a gente vai passando os anos a gente vai passando na idade é natural que a gente sofreu desgaste nos dentes isso remete a também ter uma face mais envelhecida a partir do momento que você repete os dentes com esses tratamentos você rejuvenesce você faz um planeamento você tem dentes novos novamente você rejuvenesce o teu sorriso e claro a tua personalidade então a gente perceber como no caso da Suzana Vieira que ela fez um tratamento estético cuida da pele cuida da sua saúde geral hoje a gente percebe é natural a gente perceber que ela não apresenta a idade que tem não não e ela está bem dentro da idade dela sim não tem nada exagerado ali porque também não adianta tu fazer uma plástica tu te repuxar toda e não cuidar dos dentes que eu acho que eles são é o pilar da estética facial sem dúvida é o pilar da estética facial são os dentes então é muito importante começar por ali aí você pode fazer no gradativo ou até associado todo esse conceito sim, hoje tu consegue fazer tudo isso dentro do consultório que é maravilhoso exatamente a gente pode fazer tudo dentro de um consultório só como a gente tem hoje a disponibilidade no consultório doutorológico aqui na Oralcim também por exemplo você de realizar um tratamento com estética dental e também fazer o seu botó que hoje está liberado para o seu profissional que o dentista que é hoje tido como um profissional mais capacitado para realizar isso justamente na face até porque ele tem todo o conhecimento dessa região isso é fundamental e é fundamental nós estamos é claro na mão de profissionais qualificados para isso e é por isso que nós estamos aqui na Oralcim a Oralcim que é referência já na América Latina são mais de 100 clínicas espalhadas no Brasil inteiro mais de 100 não vai chegar 100 não é? já estamos já estamos então já estamos em 100 clínicas espalhadas no Brasil inteiro e aqui em Porto Alegre nós temos duas unidades da Oralcim super confortáveis com profissionais maravilhosos e que vão fazer um serviço correto super transparente extremamente honesto a Oralcim fica na Azenha ali na Avenida João Pessoa e também tem a Oralcim aqui no bairro Higienópolis aqui é Higienópolis Alciadora Alciadora na Marcelo Gama esquina com a Marquês do Pombal não esqueçam um sorriso abre qualquer porta nós queremos todo mundo aqui